Aprenda a chegar ao ponto certo das massas de pães sem glúten e leite. Eu sou a Gabriela Gregolinha e aqui eu te ensino a fazer pães e bolos perfeitos sem glúten e sem leite animal. Quer aprender mais sobre isso? Então já curte esse vídeo e comece a me seguir. Geralmente quando uma pessoa vai fazer uma receita desse tipo, apenas segue o que está dizendo na receita. Mas existe um ingrediente em especial que mesmo tendo uma quantidade determinada na receita, você precisa considerar algumas coisas para chegar ao ponto certo da massa usando ele. E esse ingrediente é a água. O problema que pode acontecer e que envolve esse ingrediente é que nem sempre a quantidade de água vai ser a recomendada na receita. Pode ser mais ou pode ser menos. Isso acontece a depender dos tipos de farinha sem glúten usadas na receita, já que cada uma possui diferentes níveis de absorção de líquidos. As integrais absorvem mais do que as brancas, por exemplo. Algumas marcas também podem provocar essas diferenças. No caso do pão de forma, por exemplo, o ponto da massa é mais cremoso, ela gruda bastante nas mãos. Então, para chegar ao ponto certo, a primeira coisa que você precisa fazer é conhecer as farinhas usadas na receita. E usar a quantidade de líquido indicada como um parâmetro e não como algo escrito em pedra. Entender a necessidade da massa e aumentar ou diminuir a quantidade de água conforme a necessidade das farinhas. Saber o ponto certo de cada massa é simples. Basta você entender como funcionam as farinhas e praticar. Sabendo disso, você alcança esse tipo de resultado, olha só. Gostou desse conteúdo? Então compartilhe esse vídeo para ajudar mais pessoas a entenderem o que é preciso para nunca mais errar o ponto da massa de pães sem glúten e leite. Gostou do ponto certo de cada massa de pães sem glúten e leite.